Fala pessoal do Arquibancado do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancado da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre por que o Sampaoli não vem utilizando tantos jogadores da base do Atlético. A gente já falou aqui sobre várias gerações, sobre as promessas do futuro do Galo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização desses jogadores no profissional. Vamos tentar explicar por que o Sampaoli não tem utilizado tantos jovens, tem pedido muitas contratações, não tem apostado tanto com esses jogadores da base. Bom, primeiramente é importante dizer que o Sampaoli é um técnico que quando chega em qualquer clube, eu acho que o Sampaoli está vendo isso na prática nos últimos meses, ele pede contratações porque ele quer trabalhar com jogadores que entendam o seu estilo de jogo, que atendam o seu estilo de jogo. E é muito mais fácil você encontrar esse tipo de jogador já pronto, esse tipo de jogador no mercado, jogador que ele já conhece, já trabalhou, ou já enfrentou, que ele observa nos campeonatos nacionais e internacionais. Então eu acho que esse é um motivo bem claro e está todo mundo vendo isso, com o Sampaoli pedindo muitos reforços. Outro motivo é que o Atlético, tanto o Atlético quanto o Sampaoli, eles querem ser campeões. Acho que toda a torcida do Atlético quer ser campeão. Só que o entendimento do técnico argentino e da diretoria esleticana, é possível ser campeão? É, porém precisamos de reforços e precisamos de jogadores experientes. O Sampaoli vem pedindo nas últimas coletivas jogadores experientes. Ele não está insatisfeito com o elenco, não está querendo mandar mais ninguém embora, até porque ele já fez isso no início da passagem dele aqui pelo Atlético, mas ele quer jogadores com mais casca, jogadores que não demorem tanto tempo se adaptar ao seu estilo de jogo, jogadores que sejam mais maliciosos, jogadores que entendam realmente o contexto que estamos vivendo nessa disputa por um campeonato, esse equilibrado que está nesse início de Brasileirão, sem nenhum time despontâneo. Então, eu acho que ele está buscando esses jogadores mais experientes. O terceiro ponto, é que eu acredito, é que ele ainda não tem total confiança nos jogadores que estão vindo da base do Atlético. Hoje o Atlético já utilizou, no time titular, apenas um jogador vem atuando com frequência, jogador ou um da base. Que é o Marquinhos. O Marquinhos já tinha subido ao profissional ano passado. Então, o Marquinhos já tinha uma certa rodagem. Ele também já tinha tido uma outra oportunidade nos anos anteriores, foi emprestado ao Chapecoense, voltou para as categorias de base do Galo e vem ganhando mais espaço. E ele é um jogador que atende muito ao estilo de jogo do Sampaoli, porque ele é um ponta-jogador veloz, que alarga o campo, dá amplitude e vai para cima do adversário. Bem parecido com o estilo do Keno, por exemplo, que ainda não atuou na melhor forma no Atlético. Então, por isso que o Marquinhos vem tendo muito espaço. Outro jogador da base do Atlético, que já jogou mais jogos, que não vem entrando tanto nas últimas partidas, é o Gabriel, que aí já é um jogador que já está há mais tempo no Atlético, já formado há mais tempo. Também é um jogador já mais experiente, foi emprestado ao Botafogo, enfim. Pode atuar tanto como zagueiro, como lateral, e até como primeiro volante na cabeça do Sampaoli. Então, o Gabriel pode vir a ter novas oportunidades, por conta da sua polivalência, que é algo que o Sampaoli valoriza muito também. Entre os jovens já relacionados, jogadores que subiram da base esse ano, no ano passado, a gente tem o goleiro Matheus Mendes, que ganhou espaço com o terceiro goleiro, depois que o Michael, que é um outro goleiro revelado na base do Galo, foi emprestado ao Passos Ferreira, de Portugal. O Matheus Mendes é bem visto, talvez principalmente pelo seu trabalho com os persas, o Sampaoli gosta disso. Então, ele identificou no jogador uma característica que ele procura no mercado, só que não vai ser um jogador para atuar agora. Inclusive, eu acho que se o Rafael tiver algum problema, o Vitor realmente está à frente do Matheus Mendes. Mas é um jogador já sendo trabalhado para o futuro, sabe que o goleiro é uma posição muito delicada, de encontrar no mercado. Outros jogadores que a gente pode citar, por exemplo, o Vitor Mendes. Assim como os outros zagueiros da base do Atlético, que a gente já falou aqui, são bons jogadores. Mas o Sampaoli não viu no Vitor Mendes um estado que ele já possa ser utilizado, um momento já ideal para o Vitor Mendes. Tanto que ele foi emprestado ao Go Esporte e vem ganhando rodagem lá na Série C. É uma opção também emprestar jogadores, porque talvez eles não tenham tanto espaço no Atlético, e para alguns jogadores que já passaram a idade de sub-20, e já tenham, digamos assim, mais maturação nas categorias de base, ficar ele treinando não seja mais o suficiente. Talvez seja identificado nesse jogador que ele precisa de rodagem, de partidas, de minutagem em momentos competitivos, como ele está jogando em uma Série C. Então é uma ligação de identificação, o treinador, a diretoria. E se o Sampaoli acredita nisso, eu acho que a gente também pode apoiar, porque ele entende muito mais dessa questão de minutagem, de amadurecimento dos jogadores. Outros jogadores que vêm sendo relacionados, o Caleb para o meio campo, o Savino foi relacionado com alguns jogos no ataque, e o Bruno Silva, que já é mais conhecido. O Caleb, ele pode ser uma opção no Natan? Pode. Ele tem essa característica de jogo. Mas o Sampaoli ainda não somou nesse jogador, mesmo com essa carência no meio de campo atleticano, porque ele não vê no Caleb ainda um momento que ele esteja pronto para poder atuar. O Atlético está enfrentando adversários difíceis nesse início de temporada, nesse início de campeonato brasileiro. Está indo em desadaptação, está indo em evolução, como o Sampaoli diz. E quem sabe, como o time esteja mais encaixado, praticamente, e principalmente o próprio Caleb entendo esse estilo de jogo do Atlético, do Sampaoli, ele possa ter oportunidades. É muito importante ter paciência nesse momento com um jogador que é um jogador trabalhado para o futuro. O Sampaoli trabalha esses jogadores para o futuro. Quem sabe o Caleb vem a ter uma oportunidade mais à frente. Mesmo que vale para o Savinho. Só que o Savinho ainda tem 16 anos. É um jogador muito jovem. Claro que ele é um jogador de muito destaque na base, um jogador que vem chamando muita atenção. Mas é muito importante entender também que o Savinho foi relacionado com alguns partidos por falta de opção. Porque ele não vê outro jogador ali na base ou no próprio equipe profissional capaz ali de atuar pelos lados. Tanto que o Aterro foi emprestado, o Cazares não vem sendo utilizado. E o Savinho talvez esteja até referente de outros jogadores de sub-20, por exemplo, que tem mais idade, mas que não tem tanto potencial. Mas o Savinho, como a gente já falou aqui nos últimos vídeos, em vídeos que a gente falou sobre a geração de 2004, é um jogador ainda para o futuro. Um jogador que tem muito a aprender, muito a desenvolver. E por fim, para terminar esse vídeo, eu vou falar do Bruno Silva, que já é um jogador que já tinha se profissionalizado na Chapecoense. Veio o Atlético para defender a categoria de base, porque não ia ter tanto espaço no profissional. E agora vem tendo mais oportunidades, entrou nas últimas partidas. Gostou até, na minha opinião, uma boa movimentação para quem ficou muito tempo parado. Um jogador que mostra fome ali, busca jogar no ataque, se movimenta. Eu acredito que o Bruno Silva vai ser uma opção bem utilizada esse ano, porque ainda não há nenhum rumor, nenhuma especulação sobre a concentração de um outro ponta, depois que o Atero saiu. Então você tem essa lacuna no ataque. Trouxe o Sasha para competir com o Marrone, mas para o lado de campo você só tem no banco o Justavarino, ou o Marquinhos, enfim, está entendendo que ele optava para ser titular. Então, se um desses jogadores não puder atuar, e você precisar de mais um jogador de velocidade pelo lado, o Bruno Silva pode fazer essa função também, além de poder atuar com centralizado. O Bruno Silva, na minha opinião, está mais pronto, e também está aproveitando a carência do Helico nesse momento do ataque. Então é isso, pessoal. Eu te falo aqui sobre possíveis aproveitamentos de jogadores pelo Sampaolo e uma equipe profissional. Então acompanhe nossos vídeos aqui no canal, acesse nossas redes sociais arqdogalo, arroba arqdogalo e nosso site arquibancadodogalo.com Fica atento aos nossos conteúdos exclusivos, nossas lives, nossos textos, nossas notícias sobre o Galo e claro, pessoal, bora para o arquibancado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.